Olá, pessoal, tudo bem? Passando aqui para comentar sobre o caso do pastor-presidente lá de Campina Grande, na Paraíba. Mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa seu curtir, seu comentário, compartilha. Siga a gente também no Instagram, no Facebook, Diário Pender Costal Historiando. Eu estava, não é receosa, não é receosa a palavra, estou procurando aqui a palavra para falar, cautelosa em falar sobre esse assunto. Não sei porquê, muitas pessoas pediram para eu fazer algum comentário, por quê? Porque o canal Diário Pender Costal Historiando, eu falo das Assembleias de Deus, questão de pastores-presidentes, ministérios. Então, é um assunto correlato aqui do canal. Mas, desde o início, eu tive esse sentimento de cautela para falar sobre esse assunto. Que assunto é esse, você que não está sabendo. Pastor Daniel Nunes, pastor-presidente de Campina Grande, na Paraíba. Teve uma convenção de ministros, não, uma escola bíblica de obreiros, que ocorreu lá em Abreu e Lima, Assembleia de Deus em Abreu e Lima, no dia 15 de maio. E ele participou dessa escola bíblica e ele teve uma fala, onde ele falou muito de usos e costumes, de mulheres com brincos, homem com calça roxada, que toda cidade tem lixão e ele achava bom ter essas igrejas aí que aceitam tudo, porque aí fazia limpeza na igreja, né, porque Assembleia de Deus é o lugar de santo, tal, tal, tal. Foi uma fala, além das palavras serem pesadas, palavras pesadas, fortes, a entonação dele, a forma de falar também foi pesada, grosseira, porque ele poderia ter dito tudo o que ele falou de uma outra maneira, usando sinônimos mais gentis, ele não concorda com esse estilo da Assembleia de Deus mais atual, com menos usos e costumes, não concorda? Não acha embasamento bíblico? O povo também não é tão intransigente, é só chegar e falar. Meus irmãos, tem coisas que não é pecado biblicamente, mas é a cultura da Assembleia de Deus, é a cara da Assembleia de Deus, mas nós gostaríamos de manter essas características. Então, tudo é uma forma de falar, né? Eu não estou falando de sensualidade, roupas sexy, isso aí eu também não concordo, não tem nada a ver com igreja, não moro, não tem nada a ver, não é isso, estou dizendo de coisas que não são erradas, meramente cultura, costumes. Então, tem a forma de falar, ele poderia ter usado outra forma de falar. Então, eu achei grosseiro, mas eu não sei porquê, gente, não sei porquê. Muitas pessoas pedindo para eu falar, eu não senti de falar. uma sensação dentro de mim de calma. Aí, passaram alguns dias, não sei se foram dois dias, depois que essa fala dele veio a público, essa fala rude, dura, passaram mais ou menos alguns dias, ele veio a público pedindo perdão por ter falado daquela maneira, pediu perdão até para o pastor Silas Malafaia, que é o pastor Silas Malafaia. Ele falou, não, pode deixar, vim aqui, pessoal que estiver saindo daí, tal, tal. Criticou a atitude desse pastor. Aí, ok. E ainda assim, eu não consegui falar. Não tive vontade, não é que eu não tive vontade, gente, eu não estou achando a palavra certa. Eu sabia que eu ia falar sobre isso, mas não senti que era o momento. Foi incrível isso. Aí, passaram alguns dias, uma semana, se não me engano, que ele pediu perdão, ele renunciou. Renunciou ao cargo de pastor-presidente. Eu não sei se você não é assembleiano, não entende o sistema eclesiástico de governo da Assembleia de Deus. Pastor-presidente, é o best of the best, é a última instância na Assembleia de Deus, lá no ministério dele, no caso, Campina Grande, Paraíba. Ele renunciou. E eu refletindo sobre. Eu entendi a atitude dele, de falar daquela maneira, falar o que ele falou. Não concordo, como eu falei para vocês, existem maneiras diferentes de abordar. por exemplo, eu tive um pastor, pastor José Prado Veiga, um homem muito sábio, muito moderado, que eu sempre falei aqui, postei vários vídeos aqui dele, aqui do canal, as mensagens dele, porque ele tem o feeling, ele tem o perfil, ele tem o dom do pastorado. Ele sabe abordar, ele sabe tratar essas questões, que são costumes, costumes e não são doutrinas bíblicas. E ele fala de um jeito tão agregador, tão sutil, que não gera raiva, ira, e as pessoas acabam entendendo e acatando as orientações dele. Ele teve até uma época, um tempo atrás, que quando São Paulo liberou o uso das máscaras, ele até, São Paulo tinha restrito, estava restrito o uso para aeroportos, transportes públicos, locais hospitalares. Então, foi baixado esse decreto, e aí eu fui para a igreja já sem máscara nesse dia de decreto. O decreto tinha sido baixado porque eu tenho uma intolerância muito grande a máscaras. Eu usei apenas porque realmente era obrigatório. Eu já fiz uma cirurgia no sépto há alguns anos, 10 anos, aliás, tem 10 anos que eu fiz, e provavelmente eu vou ter que fazer novamente, o médico que fez minha cirurgia disse que eu preciso fazer de novo, porque acho que voltou para o lugar de origem, eu tenho dificuldade para respirar. Então, eu usava assim por obrigação, porque é lei, vamos cumprir a lei. Então, estava falando que era para usar, a lei falava que era para usar, eu usei. Quando a lei falou que não precisava mais usar, eu não usei. Então, eu fui para a igreja aliviada de estar sem aquela máscara que me subfocava. Quando eu cheguei na igreja, estava todo mundo de máscara. Eu estava sem máscara e entrei sem máscara. Teve até uma irmã que veio falar comigo, cadê sua máscara e tal? Aí eu falei, ó, o decreto, tal, tal, tal. Não sei nem se eu me exaltei, se eu me exaltei, me desculpa, tá, irmã Sandra? Não foi para a senhora não, tá? Foi a questão do momento ali. Falei, não, tem o decreto, está restrito para hospitais, ambientes hospitalares, transporte público, aeroporto, ok, essas coisas. E eu fiquei sem máscara. A igreja foi lixando, só eu sem máscara. Nisso o pastor chegou, para vocês verem a diferença na forma de falar, o que falar, a sabedoria do pastor Veiga. Ele falou de um jeito tão bonito, porque eu sou chata, viu? Eu sou chata, eu reconheço. Irmãos, meus irmãos, teve um decreto realmente que não é obrigatório mais usar na igreja, só em tais lugares, mas eu gostaria de pedir para os irmãos. A gente ainda não sabe, liberou agora, a gente não sabe se pode piorar. Aqui a gente fica muito apertado, muita gente, um do lado do outro, para o tal, eu vou pedir gentilmente para os irmãos manter por algum tempo, mais um período, a máscara. Mas ele falou tão bonito, gente, tão bonito, tão apaziguador, que eu sou chata. achei tão lindo de boa, peguei a máscara, coloquei no meu rosto e fiquei. Isso é só um exemplo de como ele sabe lidar com as coisas. E vereis outra vez a diferença de quem tem o dom pastoral e quem não tem, né? Então, esse é um dos motivos que eu falo, falei várias vezes que ele é um dos melhores pastores das Assembleias de Deus. Daí, voltando para o caso do pastor Daniel Nunes, de Campina Grande, na Paraíba. Eu entendo que ele queria, na igreja ali que ele presidia, manter aquela característica de Assembleia de Deus, porque realmente há muitos abusos, gente. A gente sabe que dar a mão quer as pernas, liberar a calça, o povo já quer ir com calça leg branca, se liberar um brinquinho, a pessoa quer ir com um alargador tamanho 8, sei lá. A gente sabe que há abusos, sem contar sensualidade, a pessoa usar e de forma sexy, que não orna nada, aleluia, glória a Deus, que os peitos de fora. Não tem nada a ver, né? Tem gente que ele falta com bom senso. Eu entendo, mas ele se excedeu realmente nas palavras que ele usou, na forma que ele falou. Ok. De tudo, eu achei um ponto positivo. Eu achei um ponto positivo a atitude dele de vir pedir perdão. Se foi sincero ou não foi, não cabe a mim. Mas ele teve essa iniciativa, porque a gente vê muitos pastores, presidentes, que erram, que se excedem e não tem a humildade de voltar atrás e pedir perdão. Então, já achei um fator positivo. eu falei, ok, legal. Ainda bem que eu não falei nada antes. Fui prudente. Aí, depois, na outra semana, ele renunciou. Eu falei, poxa vida, esse pastor tá caindo, tá crescendo no meu conceito, porque errar, todo mundo erra. em algum momento você pode se exceder, pode errar, mas no carro dele você percebe que tem marcha ré. E ele pediu perdão e depois ele não aparentemente não se sentiu que tinha feito tudo. Ele renunciou ao cargo, vocês entendem como é renunciar ao cargo de pastor presidente? Ele renunciou. Falei, gente, ele tem semancol mesmo, né, porque se é ceder, falar o que ele falou, foi grave, foi pesado, foi, foi indelicado, foi, mas chegar ao ponto pra renunciar, eu acho que não é pra tanto, foi desproporcional. Ainda assim não consegui falar nada, uma sensação de espera, espera. E agora eu tô entendendo o porquê essa sensação, esse sentimento de prudência, de eu aguardar pra falar. Hoje, dia 31, não sei se foi hoje ou foi ontem, acho que foi hoje, começou a surgir em vários meios aí das redes sociais, uma outra coisa envolvendo o nome do pastor. Ele é uma pessoa pública, figura pública, por isso que eu tô falando aqui sim, tranquilamente. ele foi disciplinado da igreja. A mesa diretora se reuniu, uma outra reunião extraordinária, onde surgiram fatos novos que apenas a renúncia não foi suficiente. Então, nós entendemos que aquelas falas que gerou o pedido de perdão, a renúncia, não ficou só ali. Então, tem até trecho de vídeo dele mesmo pedindo perdão, achei um gesto muito humilde, muito humano, muito cristão de pedir perdão, porque errar, como eu falei, infelizmente é comum, as pessoas erram, mas reconhecer o seu próprio erro e ter a coragem de vir a público, sabendo que tem filhos, esposa, membros que ele repreendeu, ter essa coragem de pedir perdão é assim, é pra poucos. Então, vai a minha consideração ao pastor Daniel Nunes, por essa atitude humana, humilde de pedir perdão. Então, eu acho isso muito importante. Mas, vale lembrar, gente, eu tenho um livro aqui, esse livro aqui, meu pai ganhou num sorteio da escola dominical. Eu não lembro a página, na época eu não marquei. Esse autor, Alcione Emerich, Emerich, não sei, Contaminação Espiritual, o livro, ele fala uma coisa interessante, eu vou usar as minhas palavras, tá? Vou usar as, não as palavras dele, quando eu achar, eu leio as palavras exatas que ele colocou. que pessoas que têm um fraco, têm uma obsessão, uma, que palavra eu posso usar? é um fraco, com usos e costumes. Essa pessoa tem um perfil e muitas vezes ela nem sabe, sabe qual é o perfil? ela tem um fraco em pecados sexuais ou pecados envolvendo dinheiro, finanças. eu acho muito interessante, é um livro muito forte. Foi feito um estudo que pessoas que têm esse hábito de ficar numa ideia fixa de usos e costumes e é agressivo naquilo, tendem a cair em pecados sexuais ou envolvendo fraude, alguma coisa financeira. Então, eu tenho muito cuidado, quando eu vejo pessoas, não estou falando de zelo, de doutrinas, tal, 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 ok, nada muito exacerbado. Quando eu vejo assim, depois que eu li esse livro, eu já fico analisando. Então, foi esse caso, né, do pastor Daniel Nunes. Quando eu ouvi aquela cena daquela agressividade, tal, 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 eu lembrei desse livro. Quem muito, né, fala com esse afinco todo, pode ser todos? Não sei, né, vamos aguardar, fiquei observando. E, infelizmente, né, as informações que chegam é que a razão dele ter sido disciplinado pode ter a ver com essa questão de infidelidade conjugal, pode ter sido de traição, pode ter sido, é, teria sido dessas questões de pecado sexual. Então, mais uma vez, se for isso mesmo, né, não estou afirmando pelas publicações, pela fala, pela disciplina, tudo indica que pode ser isso. Sendo, já confirma, mais uma vez, essa tese aqui, de que pessoas muito obsessivas com usos e custônias tendem a cair em pecados sexuais e ou financeiros. É isso, gente, o pessoal pediu para eu fazer o meu comentário, é isso, é, erraram, as pessoas erram, Davi, homem segundo o coração de Deus, errou, e ainda assim ele entrou nos anais bíblicos como homem segundo o coração de Deus, que não é para a gente errar, se a gente errar a gente tem um advogado junto ao pai, se arrepender, Deus perdoa, tem as consequências, claro, doloridas, para sempre, que fere, existe perdoas por isso, mas há perdão. E contudo, eu elogio essa atitude do pastor Daniel Nunes de ter a coragem de publicamente reconhecer o seu erro, pedir perdão. não é porque o erro dele veio à tona que é só ele que erra, que é só esse pastor que erra, porque com certeza tem muitos pastores que erram, que pecam, só que não veio à tona, não foi descoberto e paga de santo. Ele poderia inventar qualquer outra desculpa e justificativa, mas não, ele assumiu o erro dele. Então, isso é louvável. Ele é louvável, eu admiro essa atitude dele e que eu só peço a Deus que abençoe, porque não é fácil, porque muitas vezes as pessoas acham que as pessoas que erram, elas estão felizes, está tudo bem, não tem sentimento e muitas vezes não é assim. Existem pessoas que erram mesmo, então, tem, mas existem pessoas pessoas que sentem o seu próprio pecado, entendem a intensidade, entendem os prejuízos causados a terceiros e eu imagino como deve estar a vida desse pastor. Um mês atrás, ele era um pastor-presidente, a estrutura familiar ali, tudo certinho, pensando no ser humano, né, ser humano. agora ele não é mais pastor-presidente, renunciou ao cargo, foi disciplinado, pode ter algum atrito ali na família, um relacionamento conjugal, familiar, vergonha, prejuízos, perda de posição, é um fardo muito pesado, também. Por isso que a gente precisa pensar, pedir muita graça a Deus, estar ali revestido, dar um são do Espírito Santo, ficarmos atentos para não cairmos, porque não é fácil, não é fácil, a vida daqui para frente dele será muito difícil, muito difícil, porque Deus perdoa, mas o homem não perdoa. E ele vai levar essa marca, que Deus tenha misericórdia dele, que Deus tenha misericórdia de outros, que por aventura estejam errando, já erraram, estão escondendo, que Deus possa vir limpar, fazer a limpa, perdoar, que essas pessoas venham ser tratadas, lembrando que tem uma alma, é um ser humano, antes de tudo, lembrar que todos nós estamos sujeitos ao erro, ao pecado, mas o que vale é reconhecer o seu erro, se arrepender, pedir perdão, arrumar a vida, e começar e começar dali para frente, né, começar dali para frente, sabendo que nós temos um advogado Jesus. Então, essa é a minha opinião, comentário que eu fiz sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixa seu curtir, compartilha, siga a gente também no Facebook, no Instagram, e é isso, até o próximo vídeo, Deus abençoe. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.